E pra deixar acontecer, a pena tem que valer, tem que ser com você e nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas E a lua tá cheia, refletindo o seu gosto, dá um gosto de pensar Eu, você e o céu e a noite inteira pra amar Sobe com nós, vem! E quando o sol chegar, a gente ama de novo, a gente liga pro povo Fala que tá namorando em casa, semana que vem Deixa o povo falar, que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Você pode Se tá com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore quando alguém comenta, não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares, eu sempre quero te ver E ainda vou além Em uma relação, sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado, sinto que o seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Em semanas que às vezes sofro e venha a ser caída Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Te apagaria agora E mais toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E essa aqui, ó Esqueça que eu te amo E eu vou me virando Segue a sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Se não tá mais afim Não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer que foi engano E não sente mais nada por mim Tem outros É, bebê, já foi Quem sabe com o tempo me acostumo ficar sem você Mas eu sei Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando E eu vou me virando E segue a sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Não vejo outra saída Vai ser melhor assim Não vejo outra saída Não vejo outra saída